Boa noite galera, hoje eu vim aqui mostrar mais uma faca que eu acabei, na verdade duas facas que eu acabei, que eu fiz essa semana, hoje é quinta-feira à noite, estou gravando esse vídeo aí para vocês, e antes de falar mais das facas eu vou pedir a vocês que se inscrevam lá no canal, deixe o like, compartilha e ative o sininho lá para receber as notificações para que vocês possam estar acompanhando o trabalho, sempre que eu tiver alguma faca pronta, bainha, como eu já falei eu quero fazer uns vídeos mostrando como eu faço uma faca, como eu faço as bainhas, mas isso precisa de bastante tempo para gravar, entende, porque é um processo de um dia, um dia e meio de serviço, então demora um pouco, mas eu vou estar fazendo a hora que der certo, então já vou deixar dito para o pessoal aí do canal, que quando eu atingir 100 inscritos, eu vou estar sorteando uma faca, provavelmente até o final do ano aí por Natal, eu vou estar conseguindo atingir talvez 100 inscritos, ou talvez antes né, mas é isso aí, aí eu vou, mais para frente eu vou falar para vocês como é que faz para churrasco, já concorei a faca, vou fazer uma faca para churrasco, como todo mundo faz churrasco, então acho que seria ideal uma faca para churrasco, mas é isso aí, então agora eu vou mostrar uma faca que eu fiz aqui em A5160, bainha cor bovino, essa bainha ela tem os pelos do boi, no caso né, aqui tá o contrário, mas eu fiz a minha marca aqui, eu fiz isso aqui, eu mesmo criei, né, não ficou assim perfeito, mas eu achei que ficou legal, fica ao contrário no vídeo aí para vocês, mas é isso aí, tem aqui no passador da cinta, né, e tem aqui atrás também, essa é a bainha, né, costurada a mão, é uma bainha de saque rápido, né, a faca fica bem injusta na bainha, e essa aqui é a faca, tem 22 centímetros de lâmina, né, por 4 aqui atrás, de largura, tem a sangradeira na ponta, a ponta ficou bem fina, bem agressiva essa ponta, atrás eu fiz tampa em aço também, o mesmo aço da faca, aqui tem a bolinha com rosca, para não deixar sair o cabo, o cabo é bem chifre, né, que tem os detalhes, o celular não tá focando direito aí, é, mas é chifre, daí um anelzinho de latão aqui para dar um detalhe, mais um pedaço de chifre, e o resto com chifre, chifre preto, né, ficou bem legal, ficou espelhada essa faca, acabamento espelhado, isso aí, eu vou mostrar um pouquinho do corte dela, não sou muito bom em negócio de cortar papel, mas ela tá cortando bem a faca, bom galera, é isso aí, ela tá cortando bem, aqui, e essa é a bainha, né, e a faca, o conjunto, se alguém do canal tiver interesse nessa faca, vou tá deixando o meu whatsapp na descrição do vídeo, tá, no meu instagram, também lá, acompanhe lá, tá, e essa aqui é outra faca que eu acabei essa semana, uma faca pequena de caça, essa já tá vendida, essa não tem bainha, também aqui eu fiz o acabamento espelhado, né, o dorso também, uma faquinha, eu gostei muito dessa faca, eu queria ficar pra mim, mas como o cara, o cliente pediu a faca, então eu acabei vendendo, o cabo é em madeira de eucalipto rosa, esse eucalipto ele dá cerne, então essa madeira é bem dura, bem resistente, e é isso aí, gostar um pouquinho como ela tá cortando, consegui cortar o papel aqui, e aí dá pra ver que corta, né, tá bem enfiada essa faca, isso aí, aqui eu queria mostrar também essa bainha aqui, que eu também fiz o FB, né, que é a minha marca, eu não tô fazendo nas facas, ainda nas lâminas, porque essa aqui é uma faca que eu já tinha mostrado aí no canal, só pra mostrar como é que ficou, ó, a marca, ela fica ao contrário, eu acho pra vocês, que vê depois no vídeo, mas eu acho que fica ao contrário, eu não tô fazendo ainda a marca nas lâminas, porque eu tenho que construir uma prensa e comprar o carimbo, então faz pouco tempo que eu comecei a fazer faca de novo, eu fazia algum tempo, daí eu parei, então agora eu tô voltando a fazer, então eu vou esperar pra mais um pouco que eu vou comprar o carimbo, vou fazer minha prensa, eu tenho um macaco hidráulico, então eu vou fazer a prensa aí, pra conseguir fazer a marca, a minha marca nas lâminas também, tá beleza, galera? Então é isso aí, se inscreve lá no canal, deixa o like, não esquece, compartilha, ativa o sininho lá, pra gente tá crescendo aí, ajuda muito o canal, dá o like, se inscrever lá, e como eu falei, na hora que eu completar 100 inscritos, eu vou sortear uma faca, uma faca é pra churrasco, já defini o modelo, e a hora que eu conseguir fazer, eu vou deixar ela pronta, quando eu completar 100 inscritos, eu vou sortear, beleza galera? Valeu, abraço a todos aí!